Oi gente, bom vídeo de hoje. Como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou contar pra vocês como foi tirar a minha CNH durante a pandemia. Ah Miri, mas já passou a pandemia, porque você tá contando isso só agora, porque eu não quis contar antes. Mentira gente, porque assim, esse tipo de vídeo tem que falar muito, entendeu? E quando eu falo demais, eu acabo embaralhando demais as coisas, não conto direito, enfim, e enrolei. E agora eu quero contar, e é sobre isso que tá tudo bem. Pra quem não sabe o que é CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Ah gente, uma observação, muita gente costuma chamar de carta, né? Tirei a minha carta, vou dar o processo da minha carta, mas pelo menos aqui na região onde eu moro, e as pessoas que vão fazer esse processo de tirar a carteira, não chama de carta, chama de carteira mesmo, né? Mas enfim, gente, é só uma observação mesmo que eu queria falar. Eu acho que vocês vão assistir esse vídeo, tipo, como assim? Quanto tempo eu dormi e a Miri já dirige? Pois é gente, eu vou fazer dois anos agora que eu tirei a carteira, né? Que eu comecei a dirigir e tal. Eu vou conter isso antes pra vocês, porque eu sei que ao mesmo tempo tem pessoas que me acompanham aqui, que gostam muito de mim, dos meus vídeos, me apoiam, me incentivam, mas também tem aquelas pessoas que te seguem, só que não gostam de você, tem uma implicância, aí esses tipos de pessoas desejam o seu mal, não torcem por você, então eu gosto que as coisas acontecem primeiro, dê acerto, aí eu venho aqui falar. Por isso que eu demorei esse tempo todo aí. Como eu falei, preguiça também, diga nesse tipo de vídeo, fala, 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 né? Mas é isso que eu espero bastante que vocês gostem. Então vamos lá, gente. Primeiramente, pra você dar entrada nesse processo de carteira, né? Você tem que ter pelo menos 18 anos, né? Ser maior de idade. Aí, gente, eu lembro que quando eu ia dar entrada no processo, né? Porque eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 20, muita gente me pergunta isso. As pessoas ficavam, ai, que dia que você vai fazer a prova? Ai, que dia que você vai ter entrada na sua carteira? Parece, gente, uma cobrança. Quando você entera 18 anos, as pessoas só tem essa pergunta pra fazer pra você. O dia que você vai tirar a sua carteira. Aí, beleza. Hoje eu tenho minha carteira, né? Aí a cobrança é, ai, qual carro você vai pegar? Qual você vai comprar? Você vai comprar um novo, um usado, não sei o quê? Qual modelo? Que jeito que você quer? Gente, é o tempo todo. Eu tenho um padrinho que ele só faz essa pergunta pra mim. Tendo 18 anos, você vai em qualquer autoescola e dá a entrada no seu processo. Você chega lá e fala, ai, eu quero tirar a carteira de carro, eu quero tirar a carteira de moto. A, B, C, E. Enfim, eu fui e tirei de carro e moto. A e B. Outra observação aqui, vocês têm que ter um dinheirinho, gente, assim, a mais reservado pra esse tipo de processo de tirar a carteira, viu? Porque não é barato. Eu faço isso, gente, porque, nossa, sério, eu gastei demais, assim, uns 3 mil. 3.500, talvez, 4. Porque pra você, primeiramente, dar o início, né, você tem que pagar eles, né? Foi 2 mil e pouco de carro e de moto, se eu não me engano, a gente até esqueci, porque faz tempo. Aí, feito isso, não é só esse valor que você vai pagar, não. Tem exames, aí você tem que dar entrada no seu no quê do DETRAN, que aí você tem que pagar. Tipo assim, ah, vai lá, paga 100. Ah, no outro dia você paga 80. Tem esse teste, você tem que pagar 50. E vai, gente, vai indo, entendeu? É, não é simples assim, não. Aí você perde uma aula e você paga os 50. Se você não conseguiu passar, você passa mais 200. Não, gente, sério, é dinheiro. Continuando. Quando você vai na autoescola e deu a entrada no seu processo, eles te pedem pra ir pra ir a uns lugares, resolver umas coisas e fazer alguns exames. O primeiro exame que você vai fazer, ele chama psicotécnico. Eu acho que é assim que fala. Nesse exame, eles vão analisar pra ver se você tem a capacidade física e psicológica de dirigir. E como que é, né, esse exame? Como que funciona? É, você vai lá numa salinha, né, aí tem várias pessoas lá também pra fazer essa prova. Sim, gente, uma questão meio de lógica, sabe? Pra você comparar a tal imagem com a outra, ver a diferença, entendeu? É tipo assim, é muito fácil, bem simples, né, de quebrar a cabeça, sabe? Aí a última questão que eu lembro, gente, é assim, uma questão que é você fazer vários pauzinhos. Quanto mais você fizer, melhor, né? Quanto mais você conseguir durante aquele tempo que eles te dão. Aí tá, aí eu fiz vários pauzinhos, tudo retinho, assim, tem que ser tudo bem alinhadinho, retinho. Aí eu fiz um, dois, três, quatro, cinco. Eu não lembro quanto eu fiz, mas se eu não me engano, gente, eu fiz tipo 180, 200 pauzinhos. Só num período, assim, bem mínimo. Aí, depois que fez os pauzinhos, ele fala assim, agora você vai contar quantos pauzinhos que tem, e vai colocar aqui. Então, quanto mais pauzinho você fizer, mais difícil vai ser na hora de você contar tudo aqui, né? Mas, enfim, aí eu fui lá, contei tudo e coloquei lá a quantidade de pauzinho que tinha, né, que eu fiz. Aí é isso, gente. Aí na mesma hora ele já corrige, já fala se você passou ou não. Super simples. Aí eu passei, né? Aí, depois disso, eu já fui pra outro lugar, paguei de novo, que é o exame de vista, né? Que eles fazem lá uns exames pra ver se tá tudo bem, se você vai precisar de usar óculos e tal. Super simples. Então, assim, aí tiro o óculos, né, pra ver se você tá enxergando as letras lá. Exame normal, gente, de vista. Aí, beleza, fui aprovada também. Depois de ter feito os exames, tudo bonitinho, aí vem as aulas teórica. Como era pandemia, quando eu comecei a fazer, gente, era online. Então, a gente assistia pelo celular, eles mandavam o link e aí o professor falava. Falava, falava, falava. Olha, era demorado, viu? Tipo assim, você tinha que prestar atenção nessas aulas, porque lá ele ia explicar tudo, sobre freio, é... Gente, sobre tudo de trânsito. Não vou lembrar aqui agora o que era, assim, específico, mas era um pouco de cada, né? Do carro, de motor, um monte de coisa. Aí, você tinha que prestar atenção, obviamente, porque depois dessas aulas, né, eram as 10 aulas de vídeo lá que o professor passava. Aí, você ia ter que remarcar no DETRAN pra você fazer a prova. Aí, nessa prova, eu ia saber se você ia poder dirigir ou não, se você passasse, obviamente. São 30 questões. Aí, eu acho que é um 70%, né, que você tem que acertar. 22, mais ou menos, 22 questões. Aí, a gente vai nessa outra salinha, é pelo computador, né? Aí, tá lá as perguntas, e você vai lendo e vai apertando A, B, C, né? Aí, tem as placas também, que você tem que memorizar, saber. São as questões que é, tipo, peguinha, sabe? Tem que pensar e ler direitinho, com calma. Eu consegui acertar 22, passei também, meu Deus, gente. Muito ansioso, sério. Mas, deu tudo certo. Depois que você passou, né, acertou lá as questões, Aí, vem as aulas práticas, né, gente? Que todo mundo fica ansioso também, né? Pra pegar no carro e começar a dirigir. Então, assim, você entra no carro e pensa, meu Deus, eu não vou dar conta. Que tirei de carro todo lugar, mas funciona, dá certo. Aí, o seu professor, né, fica ali do lado e vai te orientando e vai explicando. Na minha primeira aula que eu tive com uma mulher, ela explicou, tipo assim, tudo sobre o carro por dentro e o motor, né? De olho, troca de olho e tal. Isso foi a primeira aula. Aí, a segunda aula que eu comecei mesmo, realmente, a dirigir. Aí, foi explicando, foi passando as aulas. Aí, depois dessas 20 aulas, e marca a prova, né? Dirigir. Aí, tem um percurso, né? O percurso é, tipo assim, gente. Tem rampa, tem parada, tem avenida movimentada, tem a famosa baliza também, que muita gente tem dificuldade. Eu tive muita dificuldade nessa baliza. E pra mim, aprender, gente, foi, tipo assim, escrevendo no papel e memorizando o que eu tinha que fazer. Porque eu sou assim, gente. Tem gente que já aprende ali rapidão na mesma hora, mas tem gente que, anotando, aprende mais, né? Eu fui no papel. Cada um tem o seu jeito. Aí, gente, chegou no dia da prova, quem disse que eu dei conta da baliza? Não dei conta, não. Não passei de imprimida. Eu entrei no carro, né? E tem o professor ali que ele tá o tempo todo te avaliando. Então, você entrou no carro, tem que pôr o cinto. É, medir assim, ó. A distância do volante com você. Arrumar o banco aqui do lado, pra trás, mais pra frente. Retrovisor. Isso tudo eles observam e você ganha ponto, né? Aí, gente, quando eu fui sair com o carro, eu já deixei apagar, acho que em duas, três vezes. Você não pode errar muito, porque senão você vai perdendo ponto. E aí, chega no final e você não passa. Você é reprovado. Aí, tá, gente. Costei ali nesse carro, tremei nas pernas, pampas. Saí lá do estacionamento com o carro, todo bonitinho. Fiz a minha parada perfeita, a rampa perfeita e tal. Só que, gente, chegou na baliza, me deu um pânico. Eu não sabia o que fazer, eu não tava de chorar, sabe? Tremero. Tô vendo que eu não conseguia entrar na baliza, né? E eu falei, não consigo. Ela não sequer desistiu, quero. Aí, ela foi, desceu do carro e foi dirigindo, né? Até chegar lá no percurso, né? No início. Aí, eu fiquei muito triste, abalada. Aí, foi isso, gente. Não passei isso primeiro. Aí, eu tive que pagar, pagar mais, umas 5 aulas pra mim refazer de novo essa prova, né? Aí, beleza. Tive mais algumas aulas, né? Aí, fiz tudo bonitinho, gente. Deu tudo certo. Depois, entrei, saí da baliza e passei numa avenida movimentada. Fiz o meu pare bonitinho. Ah, e aí, bem na hora de entrar no estacionamento com o carro, gente, juro, eu passei um pouquinho a mais e não tava entrando, né? Aí, tipo, eu senti que dá uma ré, voltar um pouco pra trás, pra eu conseguir entrar na vaga, né? Aí, todo mundo, tipo assim, ela não vai dar conta, né? Mas aí, gente, eu consegui. Eu não sei como que eu consegui, porque, sério, quando eu vi que o carro não ia entrar e ia bater no carro que tava do lado, eu falei, meu Jesus, o que que eu vou fazer? Mas aí, eu, calma, vou dar uma rézinha e vou entrar, né? E aí, entrei e fui feliz, gente, passei. Nossa, que feliz demais, gente, é muito bom. E foi assim o de carro, gente. Aí, o de moto, vamos lá. Eu até tenho um vídeo, eu acho, se eu não me engano. Vamos ver se eu deixo por aqui pra vocês verem como que era. No início, assim, na primeira aula, eles amarraram uma corda, tipo assim, no acelerador, pra mim, no invum, de uma vez. Aí, tá, é tipo assim, você tinha que ficar fazendo vários círculos, assim, andando, várias vezes com a moto, tentando se equilibrar, né? E aí, eu pensava... Gente, eu sou magrinha, não tenho força, força de grilo, como que eu vou segurar uma motona dessa na minha cabeça, né? Mas aí, é assim, gente, você vai ter na aula, você vai pegando o jeito, né? No início, eu tô da bamba e virava assim, né? Era assim. Aí, gente, tipo assim, você tem que fazer o contorno, né? É tipo um oito, né? Você tem que contornar, fazer o pare certinho. Não pode colocar o pé várias vezes no chão na hora de sair, né? Aí, também tem, tipo assim, uma rampinha. Não, uma rampa não. Como que eu posso falar? Tipo, uma linha, assim, reta, que você tem que passar bem, assim, ó, em cima dela. Ela é fininha, você tem que passar e sem cair pro lado, entendeu? Sem deixar a moto sair dessa linha, né? Aí, tava passando de boa, fazia o zigue-zague dos cones também. Tinha hora que eu derrubava, mas tinha hora que tava tranquila também. Passava, assim, cair nada. Aí, tinha uma rampa. Uma rampa, tipo, uma rampa mesmo. A do carro era uma rampinha, assim, ó, gente. Aí, da moto, era uma rampa, assim. Que aí, você parava na rampa e aí, você tinha que sair dela, entendeu? Aí, tinha uma vez que eu acelerei tanto, que eu desci pra baixo dessa rampa. E aí, a moto virou e caiu e tal. Mas não me machuquei, não. Aí, depois fui pegando, gente, né? Várias aulas, são umas 10 ou 20 aulas, gente, se eu não me engano. E daqui de casa, até, né, nesse percurso da moto, gente, era muito longe. Não tinha ninguém pra me levar, né? E é que é mais dinheiro que Uber. Gente, acho que eu tô desmotivando vocês, porque... Ai, enfim, gente, é porque cada lugar, né? Cada cidade, estado é um valor, né? Daqui, né? Caro. Continuando. Aí, gente, chegou o dia de eu fazer essa prova de moto. Gente, eu fiquei tão triste, tão triste, porque foi assim. Na hora de você sair, né, com a moto, você tem que colocar a mão assim na frente, né? Pra ver se o farol tá ligado, abaixar a viseira. E eu coloquei o pé duas vezes no chão, na hora de sair com a moto. E não pode. O cara olhou assim, ó. Para, para, para. Não passou. Reprovado. Gente, eu não fiz nada, assim, nem... Não fiz nada no dia do percurso, porque eu coloquei o pé duas vezes no chão, sabe? Eu já fui reprovada na mesma hora, eu já desci da moto chorando e triste. Ai, gente, fui agoniada. Né? Tristeza. Aí, vai lá eu de novo. Pegar mais aula, né? Aí, eu peguei as aulas, gente, no dia que ia ter, né? A prova mesmo. Que é bom isso, sabia? A gente, você fazer a aula, ter no mesmo dia a prova, sabe? Porque você tá ali fazendo, fazendo e vai memorizando e... Entendeu? Você tá ali no PIC e é mais fácil de passar, né? Eu acredito. Aí, eu terminei a minha aula. Aí, começou a chegar um monte de gente, né? Que ia ter aula. Que ia fazer a prova ali junto, né? Que é um monte de gente, gente, esperando a sua vez. Eles chamam, né? E se dá a sua identidade, mostra. Aí, tá, gente. Aí, nesse dia, tremendo também. Fiquei nervosa, ansiosa. Mas foi, gente. Aí, eu consegui. Aí, passa a segunda marcha, a terceira marcha, faz a curva. Aí, depois vem o quê? Ah, vem uns cores. Você faz assim. Aí, vem o oito. Você faz o pare. Depois vem a linha assim. Aí, você sobe. Vai retão. E aí, tem... A rampa, né, gente? Aí, eu fui, desci a rampa. E foi só alegria depois. Aí, foi assim, gente. Muito feliz. Que deu tudo certo também, né? Não passei nem de primeira, nem de carro, nem nem de moto, né? Foi de segunda. Mas é assim, tem gente que passa de primeira. Tem gente que já não consegue de segunda, nem de terceira. Tinha umas pessoas lá que estavam falando. Nossa, é a quinta vez que eu tô aqui e não consigo, gente. Não é fácil, né? Porque cada um é de um jeito, tem gente que é muito, muito ansioso e não consegue. Se preparar bem, tomar um suquinho de maracujá e ir na paz, porque senão não dá certo. E foi isso, gente. Foi assim que eu tirei as minhas carteiras de carro e de moto. Isso tudo na pandemia, com máscara, né? E hoje eu comprei uma BIS. Eu sei que é muito perigoso, gente. Tudo é perigoso, mas até eu me decidir, saber o que eu quero. Eu sei, mas eu quero esperar mais um pouco ainda pra comprar o meu carro. Então, a BIS me ajuda bastante, me facilita muito, porque antes eu e minha mãe a gente saía só de Uber. A minha mãe gosta de Uber, ia no mercado de Uber, sabe? Ia no centro de Uber, não era Uber. E era gasto. Aí, hoje a gente faz tudo isso na minha lotinha. Muito feliz. Tem outras histórias pra contar também, que eu já caí, gente. Vocês acreditam de moto? Eu tô rindo agora, gente, porque, assim, não foi nada grave, tá? Eu não tava nem de 20 por hora, gente. Vocês acreditam? É porque eu sou um pouquinho lerda, sabe? Ai, gente, se eu contar aqui pra vocês, vocês vão morrer. Mas vamos deixar isso pra outro vídeo, né? Então, gente, esse foi o vídeo contando aí como que foi o meu processo de carteira. Espero bastante que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, conversando, né? Se vocês gostarem, eu posso trazer mais, contando outras coisas, outros fatos sobre mim, né? Então, deixa aí o seu like e se inscreve no canal. Tchau!